Música Bem vindos nerdinhos de tudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o ogro analista de eSports saíram informações, todas as informações da Raven Software sobre o update de meio de temporada que tá marcado pra 15 de julho, quinta-feira, tem muita coisa do Cold War mas a gente vai se ater aqui aos detalhes sobre o Warzone, beleza? que é o nosso interesse principal, eu suponho que o de todos de vocês também Vamos lá, nós temos aqui principalmente, né? Interessante Operador novo, beleza? Nós temos a OTS-9 que já era uma submetralhadora que estava listada antes da temporada 9 vir já tínhamos ali alguns vazamentos sobre, mas não temos os status ainda temos uma nova arma corpo a corpo que é o Mace ou Massa, né? Basicamente uma arma de ferro muito grande pra corpo a corpo que causa dano de contusão, atordoamento geralmente vocês que jogam RPG conhecem Temos no Warzone aqui um novo modo payload, um novo killstreet sentry gun parecido com o que a gente já conhece, né? E o Blueprint Blitz Então a gente vai rolar aqui, nossa, muitas e muitas sessões sobre coisas do Cold War zumbi, eventos, pacotes, loja, compre mais, compre mais zumbis, zumbis e Cold War, armas e zumbis e etc e nós vamos direto pra sessão que fala do Warzone, né? Conteúdo free, né? Conteúdo livre, não tem problema nós temos aqui um novo modo de jogo que é o modo payload, é o modo de escolta de carga muito parecido com o modo que a gente tinha no Overwatch antigamente é um modo 20 contra 20, onde um dos times vai escoltar uma carga que é um caminhão levando partes de satélite e o outro time tenta evitar que essa carga chegue no seu destino tanto matando os operadores que estão transportando a carga quanto construindo barricadas, construindo obstáculos nas ruas e nos trilhos que essa carga vai passar, beleza? Enquanto isso, os operadores que são derrubados voltam nos seus loadouts e vasculham Verdansky em busca de killstreaks e de opções pra pararem ou pra acelerarem a escolta da carga Temos também um novo evento, Blueprint Blitz que vai ser um evento, como se diz, um evento periódico que a Activision quer fazer pra gente parecido com um evento de duas vezes XP, beleza? Então, basicamente, o que vai acontecer é você faz dois contratos no jogo o segundo contrato, necessariamente, vai ser um evento de Blueprint Blitz e a Blueprint Blitz, ela vai te dar a oportunidade de você ganhar uma Blueprint um projeto de arma específico, um projeto de arma exclusivo daquela temporada Para os jogadores que perderam os projetos das outras temporadas se você deixou algum projeto passar das outras temporadas projeto que não pode ser adquirido mais esse Blueprint Blitz vai trazer a possibilidade de você recuperar alguns daqueles projetos que passaram e, como eu já falei antes, será um evento que vai começar agora no meio da temporada 4, mas pode voltar no futuro eles estão fazendo aqui, falando, né? que a intenção é que seja parecido com duas vezes XP então você vai entrar no jogo, você vai olhar caramba, tem evento de Blueprint e você vai poder adquirir skins para suas armas favoritas portas vermelhas misteriosas estão falando aqui, as portas vermelhas se tornam ainda mais misteriosas durante a Season 4 nós vimos aí a inserção dessas portas vermelhas eles colocaram aqui operadores bravos, corajosos por toda a Verdansk, usaram os portais vermelhos para alcançarem lugares desconhecidos, tá? aí está falando aqui que informações mais avançadas sugerem que essas portas vão aparecer aí colocaram aqui Redacted é um lugar, tipo, eles não especificaram onde é que vai aparecer e para onde vão te levar mas nós recomendamos inclusive como um Purcell Cell Sleepers aqui que você tenha cuidado com Redacted e aí não falaram especificamente com o que tem que tomar cuidado então as portas ainda terão aí mudanças e serão mais misteriosas mais interessantes também, na minha opinião novo Q-Streak Sentry Gun nós já tivemos essa Q-Streak no jogo mas não era uma Sentry Gun automatizada era uma Sentry Gun que você tinha que pilotar inclusive antigamente tinha um combo de você poder colocar essa Sentry na traseira de um caminhão e fuzilar as outras pessoas, né? era extremamente roubado foi retirado do jogo a Sentry Gun, ela funciona da seguinte forma você vai fazer o deploy, né? fazer a montagem de uma Sentry Gun completamente automatizada que atira em 180 graus na sua frente e dura até um minuto essa Sentry Gun vai ser encontrada exclusivamente nos easter eggs, beleza? então, dentro das portinhas e também nas Sleeper Cells é Supply Box, na verdade e Red Doors pra você encontrar esse loot que tá sendo colocado aqui como um loot um loot lendário extremamente raro vão ser poucas por jogo mas veja o estrago que isso aqui pode fazer numa safe final, né? e aí Gifting chega no Warzone o que é bem interessante você pode agora dar o passe de batalha como gift, como presente ou dar uma skin um pacote da loja específico de presente pra uma pessoa antigamente você só poderia mandar pra pessoa o CP, né? 2.400 CP e falar assim ah, compra aí alguma coisa agora você pode mandar um pacote especificamente vou mandar pros Anfas de presente, né? 2.4 do SMzinho o pacote de maconheiro já que ele curte um baseadinho então vou dar de presente pros Anfas esse pacote adicionalmente todos vocês perguntam, né? nós teremos um Free Week de Black Ops Cold War então se você quiser experimentar o Black Ops Cold War ele vai ficar livre ele vai ficar gratuito pela semana inteira aí do dia 15 então experimentem se vocês ainda não tem o multiplayer não tem grana pra comprar ou ainda não tiveram vontade de comprar porque não experimentaram vai lá no Free Week joga, experimenta vê se faz o seu gosto e pau na máquina bala na agulha pra cima deles, beleza? aqui é o tamanho dos updates tanto no Playstation como no Xbox cerca de 17 40 GB 21 GB no Xbox Series 11 GB no Xbox One e no PC com 13 GB sem a compactação de HD e com a compactação de HD 21.2 GB de PIDATE colocaram aqui como nota, tá? se você é usuário de PC você vai precisar de um extra 63 a 111.5 GB de espaço adicional durante o processo o processo de instalação caramba, velho 111 GB no meu SSD M.2 eu nem sei se eu tenho honestamente eu, né? que o Zoom eu trabalho com isso eu tenho um PC especializado pra isso tem que dar uma olhada também que o meu o meu SSD secundário tá com problema bom, e aqui só pro Warzone só pro Warzone se você quiser fazer o update tá por volta de 8, 9 GB não vai ser tão problemático e o que exige aqui até 111 GB de swap de partição de temporária quando você faz update só do Warzone ele exige 12.9 GB eu acho que eu vou desinstalar o Cold War, cara se bem que eu produzo conteúdo é foda, né? mas é isso aí espero que vocês tenham gostado deixe o seu like compartilhe se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro às 9 da manhã conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente